Música E hoje eu recebo aqui no estúdio o cantor Thiago Cruz, tudo bom Thiago? Tudo jóia Thiago, me conta um pouco onde surgiu essa sua paixão por música? Ah, vem desde a infância, desde que eu me tento por gente, eu gosto muito assim, sempre tive vontade de aprender a tocar e tal Vem de algumas influências também, né? Sempre vem em festa de família, alguém tocando Tem algum parente seu que toca? Sim, tem um primo que toca no interior, talvez tem um tio meu que é baterista Você é aqui de Belo Horizonte mesmo? Isso, nasci aqui e moro em Contagio A sua família, assim, com pessoas, seus amigos, sua família sempre te influenciou a tocar? Sempre te apoiou nesse sentido? É, apoio eu sempre tive, assim, sempre tive E conta um pouco, que tipo de som que você toca? Olha, como eu tenho feito mais barzinho, né? Voz violão, aí acaba sendo um pouco de tudo, né? Porque tem que tentar agradar um tipo de público que vai num bar que é muito variado e tal Mas na sua casa, ouvindo em casa, qual que é o tipo de som que você curte? Eu gosto muito de escutar rock e tal, mas atualmente eu tenho escutado muito coisa brasileira Samba, samba rock Tem algum artista que te influenciou? Eu curto muito, assim, tem muita influência de fora, assim, de Mirrento, que é de Zé Mas eu, ao mesmo tempo que eu escuto muito novos baianos, Tim Maia, Jorge Meijó Mostra um pouco do seu trabalho pra gente Mostra um pouco Você com essa mania sensual Te sentir e te olhar Você cresce o seu jeito contagiante Fiel e sutil de lutar Não sei não Assim você acaba me conquistando Não sei não Assim eu acabo me entregando Não sei não Assim você acaba me conquistando Não sei não Assim eu acabo me entregando Já estava fazendo quase um ano e meio amor Que eu estive por aqui Desconfiado, sem jeito, quase calado Quando fui bem recebido e desejado por você Ai, 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 meu Deus Como eu poderia esquecer amor? Ai, 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 se naquele dia você foi tudo foi demais pra mim Ai, 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 se naquele dia você foi tudo fez de mim o anjo Ai, 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 se naquele dia você foi tudo foi demais pra mim Se naquele dia você foi tudo fez de mim o anjo Não sei não Assim você acaba me conquistando Não sei não Assim eu acabo me entregando E hoje eu recebo o cantor Thiago Cruz Thiago, me conta um pouco Há quanto tempo você canta profissionalmente? Eu comecei a me dedicar a isso mesmo no início do ano, assim A partir de fevereiro e tal Entendo, você pretende culturalmente viver de música? Sim, todo mundo tem essa pretensão, né? Atualmente não vivo só disso, né? Mas a gente pretende evoluir E qual que você acha que é a maior dificuldade que um artista que está começando Qual que é a maior dificuldade que ele passa pra viver de música? A grande dificuldade é a instabilidade, né? Você não tem uma renda fixa, não é um salário todo mês fixo Você pode contar com aquilo, né? Um dia você está num bar, no outro dia o cara pode dispensar e tal Não pode ter público E aí a dificuldade é essa insegurança mesmo, né? E quais são os seus planos pro futuro? Meus planos são dedicar mais ao estudo mesmo Investir mais em todo o dinheiro que eu ganhar com música Investir em canto Me aperfeiçoar mais em equipamento e tal E nos seus shows, qual que é a faixa etária de público? Assim, tem sido do mais aliado, né? Atualmente tem sido mais casal Uma faixa etária mais jovem Entendi De 20 a 30 anos mais ou menos O nosso programa é voltado pro público jovem Sim Então como que você acha que está a música atual para esse público? Olha, hoje em dia tem muita opção, tem muita coisa assim Pra quem quiser escutar Tem gente fazendo os mais aliados tipos de trabalho Principalmente depois dessa questão da facilidade de você divulgar Mídia, de tecnologia na área Isso possibilita uma gama de trabalhos diferentes, né? Essa mistura de estilos que está acontecendo agora Isso Você é a favor dessas misturas? Ah, claro Tudo que é... Tudo que é experiência é válido, né? Você acha que só acrescenta então pra amor? Só acrescenta Negativo ou positivamente Isso Toca um pouquinho Mas vem Toca mais Música Mamá África A minha mãe É mãe solteira Que vem em casa e mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como limpa a brincadeira Nas casas Bahia Mamá África A minha mãe É mãe solteira Que vem em casa e mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como limpa a brincadeira Nas casas Bahia 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 Valeu! Valeu! Thiago, nesse pouco tempo de carreira Teve alguma situação engraçada, cômica que você passou nesse tempo? Engraçada, cômica não, Maria Antes de eu começar A investir mesmo profissionalmente Eu já cheguei a fazer Barra, voz e rol Uma vez em Três Marias Eu tava tocando numa choperia lá Aí apareceu um cara do nada Me pediu pra tocar uma música de funk Só que o seguinte Ele me ofereceu cem reais pra isso Só pra tocar uma música de funk Aí teve que sair, né, cem reais O pessoal gostou? Uai, gostou Thiago, pras pessoas que curtiram Seu som, como que elas fazem pra entrar em contato? Sim, pode me ligar no 91036449 Ou pela internet mesmo Você tem redes sociais? A gente pode encontrar outras redes? Sim, eu tô no Facebook, no Orkut Qual que é o Facebook? No Facebook você pode digitar Thiago Almeida Cruz Ou procurar pelo e-mail mesmo No Orkut é a mesma coisa? Mesma coisa, o mesmo e-mail Então tá, joia Thiago, muito obrigada pela sua participação Desejo muito sucesso pra você Obrigado E o programa de hoje fica por aqui Reveja nossas matérias no nosso canal tvniltonpaiva.com.br Mande sua sugestão de palco Para o descolado arroba newtonpaiva.br Siga a gente também no Twitter E eu te espero no próximo sábado Mais um pouquinho de Thiago Cruz pra vocês Tchau Tive razão Posso falar Não foi legal Não pegou bem Que vontade de chorar Dói Oh, dói Só de pensar Ela não vem Só dói Mas pra me dar o tranquilo Eu vou suar O primeiro é de partida Toda sequência na minha vida Tô de bobeira que eu estou Você sabe como é que é E quem eu vou Mas poderei rodar Como você quiser Demorou Vai ser melhor Tive razão Posso falar Não foi legal Não pegou bem Que vontade de chorar Dói Oh, dói Só de pensar Que ela não vem Só dói E aí Legenda Adriana Zanotto